Olá pessoal, é o Slack Jeff e essa notícia foi sugerida pelo Diego Silva em um site chamado WebOasis. Ele não é software livre, tudo indica que ele é um software, uma página, é que ela não tem uma licença permissiva, então não é software livre. Mas tem uma coisa aqui que por trás dos panos é interessante a gente conversar. Então esse aqui é um vídeo de conversa que é sobre a depressão, depressão no mundo da tecnologia. O site está fora do ar já, basicamente o administrador desse site se suicidou, ele deixou uma carta aqui dia 4 de janeiro, ele basicamente deu um adeus ali, falou que estava enjoado desse mundo, que estava enjoado de ver as coisas no mundo, coisas ruins, etc, etc. A vida pessoal dele andava muito ruim e deu um adeus ali, o adeus Web, que é o administrador, deixou o código fonte aqui do site e tal, da plataforma dele. O WebOasis, pelo que eu vi, eu não acompanhava esse site aqui, mas era um portal, uma página inicial, um portal, era voltado para entusiasmo da tecnologia, que estava fora do ar. Então ele falou ali que ia deixar correr até ali a hospedagem cair fora, o domínio, etc. E a gente entra num detalhe aqui muito importante, que eu queria trocar essa ideia com vocês, é justamente essa questão da depressão no mundo da tecnologia. Programadores tendem a ter, pessoas que trabalham com tecnologia em geral, computadores, tendem a ter um, se ela está, um passo adiante aí, na questão da depressão, né, velho? É uma doença que existe realmente. Eu já até quero falar uma coisa para vocês, que eu nunca contei para ninguém, mas é interessante até comentar. Isso aqui lembra do Ian Murdoch, cara. O Ian Murdoch era o criador do Debian, é, é o criador do Debian, né, foi ele que criou. E ele também se suicidou, né? Há relatos que não, que mataram ele e tal, mas ele acabou se suicidando também. E sabe por quê, galera? Quando a gente trabalha com computadores, é algo que, querendo ou não, te deixa um pouco mais antissocial. A gente tem, às vezes, prazo para entregar alguma coisa, a gente precisa programar alguma coisa, e a gente acaba se privando do mundo real, né? A gente acaba focando mais no mundo digital que no mundo real. Então, aquelas pequenas coisas, tipo, ah, vamos ali fazer x coisas, ah, hoje não, ah, vamos para uma festa, vamos comer uma carne, vamos no mercado, vamos no shopping, não, agora não. Então, essas pequenas coisas que você vai dizendo não, acabam se acumulando e virando uma depressão, né? Que é algo que a pessoa se sente altamente incapacitada de fazer as coisas e também altamente infeliz, tá? E é difícil sair disso, né? Tem que ser tratado como qualquer outra doença, que é uma doença realmente mental que a pessoa tem. E a gente tem que tomar bastante cuidado dessa parte, tá? Tentar socializar mais. Se você tá muito deprimido, falha com as pessoas, ou vai, com certeza, atrás de ajuda, né? As coisas não se resolvem dessa maneira, como aconteceu com esse administrador aqui, tá? Até aqui no próprio site, se a gente ver, tá lá, reap mesmo, então, acabou, né? As coisas não se resolvem dessa maneira, porque as pessoas que vivem ao seu lado, no fundo, elas se preocupam com você também. Você vai deixar uma carga pra terceiros aí, tá? E vão sentir o resto da vida, porque a vida é uma coisa que é única, né? Não existe a segunda chance, não um jogo que dá pra dar um start lá quando quer, tá? Querendo ou não, fica a cargo de outras pessoas que vão ficar se lamentando. Porque muitas vezes a gente vê aqui, ó, Será que essa pessoa que ela conversou com alguém, né? Será que ele foi lá e buscou ajuda com alguém, conversou, se abriu? Às vezes não, né? Porque justamente a depressão te deixa altamente depressivo, né? Te deixa totalmente feliz. Mas é bom conversar com alguém pra dizer como que tá ali esse sentido. E a gente vê que em todo lugar, né? Não só no mundo da tecnologia, mas em todo lugar tem esse tipo de coisa. E eu vejo, cara, eu que me relaciono muito com pessoas, por exemplo, do Linux, que é a minha área, que é a área que eu mais tô envolvido. Tem que ter um alerta ou rip, ó. Eu vejo muitas pessoas que têm depressão, tá? Querendo ou não, o jeito que a pessoa fala, a pessoa manda um áudio, que todo dia eu recebo e-mail, todo dia eu recebo mensagem até no Telegram, no IRC. A gente consegue ver, identificar uma pessoa quando ela tá um pouco infeliz ou triste, né? É bom a gente botar essa pessoa pra cima e a pessoa vir pedir, né? Fala, vai, faz um tratamento e tal, dá uma força. Então, era isso, cara. É um assunto muito complexo. Eu já tive depressão alguns anos atrás aí, antes até mesmo de começar o canal. E o canal foi um escape que eu tive, eu nunca falei isso pra ninguém, tá? Mas o meu canal no YouTube aqui foi um escape onde eu conseguiria sair da lama que eu tava, né? Então, eu sempre fui muito comunicativo, gostei muito de falar. Antes de tudo isso acontecer, antes de ser cisário ou algo do tipo, eu sempre fui vendedor, né? Sempre trabalhei na área da comunicação. Então, era um vendedor nato. E sempre trabalhei na área comercial e tal. Depois virei cisário, né? E eu continuei sendo uma pessoa que falava demais. Só que, como a gente sabe, se a gente começa a trabalhar no mundo de tecnologia, a gente acaba... Acabamos aí deixando um pouco a nossa parte social de lado. E a gente só quer entregar projetos, né? E quando eu tava no fundo da lama, eu senti na pele o que é, assim, ter depressão, né? E eu comecei o canal e foi, 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 eu consegui escapar. Mas, vira e mexe, a gente acaba sentindo uma grande tristeza. Isso é inevitável, é uma doença que vai pro resto da vida. E você tem que tomar cuidado aí, né? Tomar cuidado pra não acontecer esse tipo de coisa aí. A vida vai acabar pra você, né? A sua página, o seu livro acaba, mas pros outros vão continuar igual. Vão sentir uma dor ali, a perda sempre, só que a vida continua pro resto do mundo. Então, não adianta, não é uma fuga isso aqui. Isso aqui é meio que você tá desligando da parede aí a... O seu corpo, né? Não é algo que vai ser natural. Você tá desligando ali, acabando com o negócio de uma forma precoce. Então, essa não é a ideia. Como eu falei, se tem pessoas aí que vão assistir, talvez, espero que assistam. E já estejam sentindo muito felizes, né? Tem esse tipo de coisa, depressão e tal. Procure uma ajuda, cara. Essa é a forma mais correta. Vá conversar com alguém, pra você tentar sair disso. E, claro, procurar uma ajuda de um profissional. E esse era o meu vídeo. Esse é o vídeo que eu queria falar. Não é algo relacionado a... Praticamente nada de software livre ou Linux. Mas, como eu falei... Existem muitas pessoas que eu sei que tem isso. E eu passei, como eu falei. Eu sei que é bem difícil. Mas a gente consegue sair. A gente consegue sair sem problemas nenhum. Porque tudo a gente é capaz. A gente consegue fazer tanta coisa na vida, porque a gente não é capaz de... Superar uma doença dessa. A gente consegue. Tá bom? E é isso. É isso que eu queria comentar hoje. Descansar em paz e o administrador, se realmente... Ele fez isso, né? Já acho que fez ali, mas não sabemos. Porque é relacionado à internet, né? E a internet é... Um monte de fake news, etc. Mas se realmente fez, né, cara? Então... Fica aí o meu... Minha mensagem aí, né? Espero que... Venha ajudar outras pessoas. Tá bom, galera? Um abração. Tem que passar bem aí. E também... Supere. A vida é feita assim. Superação. Oração. E valeu. E valeu. Obrigado.